Olá, 4-3-3, eu sou Neymar e esse é o Raid de Skins. O primeiro vídeo é muito engraçado. Acho que passa muito no futebol africano. Esse jeito de jogar deles é bem diferente. Eu curto, acho engraçado, acho legal. Que golaça. Que golaça. Que golaça. Que golaça. Que golaça. Mas tá bom, mas tá bom, valeu, mas os outros vídeos tem um golaço, as canetas, enfim, foi muito bom, muito bom.